Música Vamos pegar? Eu tô indo aqui no de baixo Aqui no carrinho de baixo que eu vou pegar Tem um jipe aqui na frente, vou tentar pegar ele Um branquinho? Não, é, não, não Então beleza, faz aí Eu vou Faz aí Vou lá buscar o DanCross, né, véi Vou deixar o cara sozinho e vamos ver o que que dá Ah, mano, o cara não me atropelou Puta, morreu Tá desmaiado Ah, mano, fã, velho Que isso, Ramos Ah, me dá um nojo, cara O cara é babaca, velho Que isso, Ramos Ah, eu não gosto não, cara Você leva um ano pra você entrar na porra na partida Aí o cara vem e atropela você, véi Eu tava caindo em cima da pedra Os cara vem dois caras, mano Ah, tem que ser muito lixo, cara Ah Você tá do que, André? Tá do cu, cara Tá do pé? 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 Você tá de carro? Aham Beleza Você também tá? Não Ô, você viu a rajada desse cara? Ele tá vindo atrás Ah, tem o Papai Noel atrás de mim aqui, caralho Não, o cara parou, o carro desceu e me matou em cima da sala Mentira, isso O cara foi muito hack Mentira, velho Ô, o Mosque me matou, Dino? Foi Foi Descontou Cuidado 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 Na direita tem um Papai Noel dentro Ah, é porque tem um hitback Olha eles aí de novo, ó É eles, é eles Ele vai te matar Não vai? Quer ver a hora? É que tem uma dele Ele vai te matar, tio Ele vai te matar, você Fala Não Vai longe, hein Ahn? Vai longe Uhul Toma esse dibri Eu tô com a arma no meu corpo Eu tô com a arma no meu corpo Telefone, uma hora dessa Arma aí Ele não deu o telefone, peraí Não deu nada Caralho, viado Você morreu também, ô? Não, eles estão cercando aqui Não, você tá a pé também? Aí nessa casa tem arma Eles não vão deixar pegar Pula, pula, pula Não, eu tô com a arma no meu corpo Eles estão procurando aí, né? É o mesmo que tentou me matar o... Tá imodelado Es buyers Não vai embora, não para não! Ah mano, vou me jogar aqui, vou ficar jogando essa por sozinho. Vai! E vai ganhar, hein? Cuidado, cuidado! Ah não, quem tá ali atrás da pedra? Olha pra sua direita! Atrás da pedra! Nossa, tem um maluco atrás da pedra ali, a sua direita, tá vendo? O cara não te viu, mano? Mentira! Qual a pedra? Ainda é só frente! Essa maiorzinha aí, junto com uma árvore bugada. Eu vi o cara, quando eu pulei eu me perdi. Nossa! Tô com 10 balas só, detalhe. O cara não te viu se ele sendo... Nossa, mano, o maluco é muito cego. É muito cego, velho! Aí, aí, aí... Não te viu, ele não te viu, relaxa. Nossa, ele virou... Caralho! O maluco é ninja demais! Tira do full e dá cinco na cabeça dele nos três, quatro seguintes, sabe? Tá no lançador, tá no lançador, uma binda na cabeça e tem você. Nossa, ele tá sem capacite. Ai, 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 ai. O maluco é muito sério. Já vai lá na lata de sardinha? Sim. Não, pera, eu quero ver onde é que ele tava pra ver se dava pra ver o descendo da escada. Acho que não dá. O maluco é bem. Ele tava no nosso time, lembra? Swatch. Ai, meu Deus, eu não aguento com as coisas dessas. Malden. Puta, maldenha já é foda, né? Caralho, mano. Eu acho que não. Tá bem. Mas tá tudo junto nessa. O que eu prefiro é boscada. Ah, eu prefiro boscada. Mas boscada é a melhor ping em relação a tudo. É. Boscada, velho. Mais leve, né? Levinho o mapa. Ih, caraca. Quem que abriu a porta? Tô aqui. É eu, pô. Não tá vendo eu aqui não? Mano, você tá invisível pra mim. Cadê? Eu tô com você. Sai daqui. Seu bruxo. Sai. Ah, não. Sai daqui. Ainda peguei o colete. Pega ali aquela erva lá, velho. Mano, você tá invisível. Ainda peguei o... Espera aí. Já desci já, velho. Ainda peguei o colete ainda, velho. Ah, essa eu vou gravar. Se achar supressor de... É eu, é eu. Não vai tirar não. Gente, eu pensei, vocês pegam, velho. Mano, eu também já, mano. Eu também já, mano. Ih, eu abri, mano. Ah, mano. Faz sério, jogo. Foi, homem. Tô, tô sub... Tô descendo. Ah, vou quebrar esse trem. Acabou, morri, velho. Acabou com isso. O jogo fechou, mano. O que? Ah, mano. Fala sério, cara. Como assim? Ah, mano. Fala sério, jogo. Oh! Que porra que é essa, meu irmão? Eu não tenho que... Você não tá respondendo, mano. Eu não tenho que... Ah, é triste, mano. É triste quando é com você, mas quando é com você... Ah, não. Você tá no avião, Romulo. Você tá rodando ainda a experiência. É, você tá no avião, velho. O jogo... Eu fui dar contra... Não, dar alt, tab pra negociar. Agora não volta mais. Pô, mano. Você deu um monte. Você devia ter esperado. Rata os caras aí. Tchau. Tchau.